Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre a máquina de costura fashion da Singer, quando ela não puxa o ponto, quando ela não costura. O principal motivo de ela não puxar a linha é que a máquina pode sair do ponto. Existe uma correia que interliga a parte de cima com a parte de baixo, onde quando a agulha vai, bem certinho a lançadeira pesca o fio lá embaixo e faz com que a máquina forme um ponto. Acontece muito com essa máquina de ela parar de formar o ponto. Ela gira, ela anda, ela puxa o tecido, mas ela não costura. Eu abri uma máquina aqui, dessas, eu fecho pela metade para poder mostrar para vocês, nesse caso, o que aconteceu. Existem dois motivos para esse defeito acontecer, tá? O primeiro deles é uma engrenagem que existe na parte superior da máquina. Aonde é que eu vou mostrar para vocês? Vocês podem ver que a Singer colocou até um suporte aqui para ajudar com que o eixo não pule. Porque se der pressão em alguma costura pesada ou alguma coisa do tipo, essa rodinha vai pular e vai pular um desses dentinhos. Aí ela sai do sincronismo, tá? Esse é um dos motivos. Vocês podem ver que a Singer até colocou isso aqui, ó. É um eixo muito fino. Então, devido a ele ser muito fino, ele pode trabalhar para cima quando ela der alguma pressão em uma costura muito pesada. Então, eles colocaram isso aqui para ajudar com que ele não pule, tá? Aquela engrenagem funciona assim, ó. Como se fosse isso. Se ela pular, ela anda para o lado e pula uma casinha. Uma casinha que ela pule já não vai formar o ponto. A máquina vai trabalhar, vai quebrar a agulha, vai ficar fora de sincronismo. Ali não vai funcionar. Esse é um dos motivos. Bem comum. Pode acontecer bastante. Você pode ver que a Singer até colocou essa trava aí para ajudar a não acontecer tanto esse problema. E o outro problema é na mesma parte, só que na parte de baixo, ó. Vou virar ela aqui. Vou deitar ela para vocês poderem ver. Aqui em cima tem aquela engrenagem primeira que eu mostrei para vocês. E aqui embaixo nós tínhamos outra. E é esta daqui, ó. Vem com a câmera aqui pertinho, ó. Dá uma olhada. Tá vendo que tem um trinco aqui, ó? Olha aqui um rachado. Essa peça começa a rachar com o tempo. Ela vai ressecando. E aqui seria uma peça nova. Pode ver que o material até aparenta ser diferente. Uma peça original Singer, tá? Ela tem até a logomarca da Singer. Aqui o Szinho da Singer. Uma pecinha original Singer. E o problema é esse, ó. Por mais que você coloque ela no ponto, na posição e aperte o parafuso, como ele trincou a peça, ela não vai pegar a pressão necessária lá dentro do eixo. Onde essa peça vai girar. Como não vai estar bem apertada, ela vai rodar. Quando ela rodar, a máquina também sai do ponto. Então, são dois principais problemas. O primeiro seria lá em cima ela pular. E o segundo, no visual mesmo. Se você abrir sua máquina, você vai ver ali. Se essa peça estiver trincada, pode ter certeza que a substituição dela é necessária e vai resolver esse problema. Então, limpa, lubrifica, bota um óleozinho nela para ela trabalhar suave. Coloca a peça nova. Coloca a máquina no ponto. Coloca a correia, né? Que é uma correia de transmissão. Então, reaperta, bota a tampa traseira e a máquina vai voltar a funcionar perfeitamente, tá? Então, quando a máquina trabalha a agulha, puxa o tecido e não forma o ponto, muitas possibilidades grandes de ser esta peça, esta engrenagem, tá? Você encontra fácil aí na internet. Você pode estar adquirindo ou você leva até uma assistência técnica aí mais próxima de sua casa. que com certeza eles vão ter essa pecinha em estoque lá e vão fazer a substituição para ti, tá? Então, só para mostrar para vocês a interna dessa máquina, para vocês entenderem um pouco mais sobre a máquina. Então, esses dois são os dois motivos que mais acontecem da máquina vir a parar de funcionar, tá bom? Número um, se ela pular um dentinho na engrenagem, que aí é só colocar no lugar de volta. E número dois, se essa engrenagem de transmissão vir a trincar ou chegar até a quebrar ela. Esses são os dois motivos que mais acontecem com esse modelo de máquina, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários se você quer que a gente grave algum vídeo especial aí de algum defeito, de alguma dúvida, de algum modelo de máquina, que o seu comentário para a gente é muito importante. Muito obrigado e até o próximo vídeo.